Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar aqui pra vocês, fazer uma comparação de duas aguinhas brumas ou fix, que palavra vocês queiram usar que é a da MAC, o fix plus, e a bruma da Renaudé, tá? São duas aguinhas que eu uso bastante e há bastante tempo e eu vim falar pra vocês, mostrar a diferença de uma da outra, se realmente tem diferença se vale a pena mesmo comprar da MAC, se as duas tem o mesmo resultado e é isso, já vim com a minha maquiagem aqui pronta, tá? Mas vamos comparar Essa daqui tem 30ml, tá? E essa daqui tem 120ml Essa daqui custa R$35,00 e essa daqui, se eu não me engano, eu paguei R$59,00 mas já faz bastante tempo E se tratando de um produto igual, né? O de 100ml desse aqui, se não me engano, é R$160,00 Eu acho, tá gente? Eu vou deixar o preço passando aqui, mas eu não tenho certeza Vou pegar aqui um caderno e vamos comparar agora Agora é a hora da verdade, tá? Lembrando, gente, que eu não tenho uma favorita e eu uso as duas, tá? E eu vou mostrar pra vocês a diferença Então, deste lado aqui, esquerdo No caso, acho que pra vocês devem ficar direito Eu vou usar a bruma da Renaudé Então... Agito e... Ah, tem outra diferença também, gente A da Renaudé, ela espirra em spray mesmo, assim, sabe? Bem... Como eu posso dizer? Bem difundido, sabe? Bem levinho que cai E tem um cheirinho muito gostoso Que é o cheiro da maquiagem da Renaudé mesmo É um cheiro de chiclete Um cheiro bem gostosinho de sentir Mas o cheiro não fica na pele, tá? E agora Eu vou esperar secar Porque não pode encostar nada E agora Deste lado aqui Eu vou aplicar a da MAC, tá? Então vamos lá Agita A minha já tá acabando Também tem um cheirinho bem gostoso Só que é um cheiro mais... Parece que de... De... Não é um cheiro que tem um perfume assim É um cheirinho diferente Eu não sei explicar do que que é E o da MAC parece que ele vem mais concentrado O esfirro Parece que ele molha mais a pele O da Renaudé parece que eu tenho que passar mais Pra poder sentir que tá molhando O da MAC não O da MAC molha mais rápido Olha, gente Olhando assim É... Não sinto diferença Absolutamente nenhuma Tá? A única coisa que eu sinto É que a da MAC realmente molha o rosto E a da Renaudé parece que só rapidinho Seca muito mais rápido do que a da MAC Inclusive com a da MAC A gente tem que tomar cuidado Porque como é bastante água Você não pode fazer nenhum movimento Nada Não custar nada Porque a maquiagem vai estar completamente molhada Tá? Eu até senti aqui na testa Que saiu um pouquinho da base Eu não sei se é porque veio muito forte o jato Saiu um pouquinho da base E do lado da Renaudé não saiu Porque ele não chega a ficar úmido E escorrer Talvez eu tenha que aplicar mais de longe ainda O da MAC A aparência na pele de verdade não vi nenhuma, gente Ó Vou mostrar pra vocês bem de perto Ó, aqui tá brilhando do iluminador E aqui também tá brilhando do iluminador Tá? Em sentido de hidratar também Não vejo nenhuma diferença Tá? Indico demais Essa aguinha aqui da Renaudé Porque ela é realmente milagrosa Como você consegue comparar um produto De um preço assim tão inferior Com um produto importado Que já é referência no mercado, né? Os dois são muito bons Vou continuar usando a da MAC também Quando acabar eu vou comprar outra E a da Renaudé também Mas assim É substituível uma pela outra Tem bastante maquiadora profissional substituindo E... Cada um eu acredito que tem uma vantagem Quando estou sem maquiagem Eu passo com a pele sem nada Antes Eu não sinto também muita diferença Não sinto que chegue a hidratar meu rosto Ou alguma coisa assim Como se fosse uma água termal Não sinto assim tanta diferença Mas... Eu acredito que tem pessoas que sintam Né? Eu acho que isso vai de pele pra pele E afinal Quem que ganha? Ninguém, gente Empate aqui Se você gosta da aguinha da Renaudé Ou se você não conhece E conhece a da MAC Pode comprar a da Renaudé Que você não vai se arrepender E se você não conhece a da MAC E usa a da Renaudé E quer testar a da MAC Pode comprar também Caso você tenha dinheiro, né? Porque é um pouquinho mais caro As duas valem a pena As duas tem a mesma função De verdade Não senti diferença nenhuma Queria muito Dizer pra vocês Que eu vi alguma diferença Mas a não ser no jatinho Que sai A minha pele é a mesma Dos dois lados Eu não senti absolutamente Nenhuma diferença Então é isso Espero que vocês não tenham Ficado decepcionadas De saber qual é a melhor Deixa seu joinha aqui Pra me ajudar Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrita Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos E é isso Me sigam nas redes sociais Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau